Hoje estamos pela Aldeia dos Anjos, em Póvoa de Midões, no Conselho de Tábua. Vamos conhecer uma iniciativa que juntou habitantes a construírem com material reciclado anjos e a espalharem sobre a própria Aldeia de Póvoa de Midões. Este é o edifício da Associação da Póvoa de Midões. Foi ele que recebeu a iniciativa da Aldeia dos Anjos. A iniciativa começou com que a Patrícia convidou as pessoas da aldeia para participarmos nesta aventura. Fez o projeto e ela foi-nos explicando tudo como se funcionava fazer. Aprendi com ela desta construção e ela, conforme a gente não sabia, ela ia explicando. A gente fomos aprendendo e fomos caminhando nesta aventura até ao fim. Agarrámos este projeto porque acho que a nossa terra também deve ter aqui um destaquezinho para ficar um bocadinho mais conhecida. Foi construído com sacos de plástico. A gente recortava, vestia-os e a gente pôs com um material com as garrafas e a gente vestia-os, os fatos. E fomos construindo a forma da construção dos anjos. Confuturizámos muito umas com as outras. Foram momentos espetaculares, muito bem passados, com um grupo de pessoas espetaculares, todas colaboradoras. E, portanto, foi espetacular. Foi bom. Sempre que eu vinha da escola a fazer as coisas assim ao fazer, eu vinha sempre com a minha mãe. Quando podia. Não metendo-o à frente dos estudos. Sempre que fosse preciso, nós chamávamos a patroazinha, a Patrícia, para nos vir ajudar. Fazia-se antigamente, era mais nas igrejas. Fazia-se o presépio na igreja, ainda hoje se faz. Isso assim, mas havia outras coisas. Antigamente faziam-se outro tipo de coisas. Não era assim na rua, nem nada disso. Então, num tempo destas de pandemia, isso tudo, isto foi ótimo. Isto foi um cano de escape que tivemos aqui, para se passar aqui umas horas bem passadas. Comíamos, bebíamos. A gente ver pessoas que vêm de outras terras e elogiarem o trabalho que está feito. Pronto. E há pessoas mesmo que se dirigiram a mim e elogiaram o trabalho. que nós fizemos e pronto, e estou orgulhosa disso. Havia vários grupos, uns colavam sacos para os vestidos, outros colavam as caras nas garrafas, desenhavam. A Cátia e a patroazinha davam-se os retoques finais. Na aldeia de Póvoa de Midões, vive-se o Natal. E nós aqui nesta reportagem vivemos com o espírito natalício. Para isso, vamos usar duas coisas. A máscara e um barreto. Bem, com a máscara e o barreto colocado, está na hora de virmos conhecer aqui a Patrícia. Olá, Patrícia. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Estava aqui a ajeitar as asas do anjo. Do anjo. Como é que começou esta iniciativa? Olha, assim, a mim preocupa-me o lixo. E há muitos produtos que são recicláveis e conseguem-se fazer transformar lixo em coisas com alguma beleza. E pronto, e foi por aí que esta ideia me saiu da cabeça. E a vontade saiu-me do coração e então decidi transformar lixo em coisas bonitas e dar alegria à freguesia. Esta vontade que sai do coração é tudo amor por Póvoa de Midões? Sim, sim. Após 20 anos fora, regressei e foi aqui que eu cresci, foi aqui que eu nasci, cresci, é a minha aldeia, não é? Os anjos são reciclados, como é que foi todo o processo? Houve a parte, digamos, do projeto, não é? E depois precisava de gente para os construir, que isto não se faz sozinho. Sozinha era impossível, de forma alguma era impossível eu conseguir realizar este projeto sem as pessoas que me acompanharam nele e que conseguiram que fosse concretizado. Aí houve aquelas pessoas que, embora não estivessem presentes fisicamente, mas preocupavam-se em angariar as garrafas, em juntar as garrafas, em juntar alguns materiais que nos eram necessários. E contámos com o apoio de alguns empresários da aldeia e também a junta de freguesia. Na Páscoa haverá outra iniciativa? Sim, já estamos a pensar nisso. Já estamos. E está em segredo? Ainda está. Dos deuses. Assim terminamos a reportagem na aldeia dos anjos, em Póvoa de Midões, no Conselho de Tábua. E para casa já levamos, oferecido aqui pela Patrícia e a sua equipa, um anjo que será então, digamos, batizado como Mouros TV Júnior. Um Feliz Natal. Boas festas.